Vou falar hoje de uma pessoa muito especial que eu tenho uma admiração muito grande que é Antônio Alberto Machado Ele foi promotor de justiça durante muitos anos e também professor da Universidade Estadual Paulista Os alunos têm também uma enorme admiração por ele um dos alunos dele é inclusive meu sócio Se eu estivesse em Ribeirão Preto a residir, eu não tinha dúvida nenhuma que meu candidato seria Antônio Alberto Machado Ele tem muito a oferecer a essa cidade